Não tinha como errar. Seria mesmo um mico enorme se ele perdesse esse gol, né Tiagão? Tava sem goleiro. Arriscou pro gol. E tá na rede. Gol! E é o gol de empate. E o favoritismo anunciado vai se confirmando. Caio Ribeiro, que pressão. O time mais forte soube se impor e tava criando as melhores chances. Cedo ou tarde esse gol ia sair. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Se a bola fosse um pouco mais alta, explodiria no travessão. Foi uma finalização milimétrica.